Olá, queridos, rapaz, um grande abraço para você que acompanha o pastor Gilvan Marques, noite abençoada, maravilhosa, bom domingo para você, já deixa teu like, você que está me acompanhando aí na fé, deixa aí, queridos, aproveita, não esqueça também, gente, olha só, de deixar agora, nesse momento, o seu compartilhamento e também pedido de oração, faça isso aí agora em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ok? Eu vou estar orando com você na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo objetivo que é de abençoar a tua vida, ora comigo, meu Deus, Pai querido, amado, vem nos proteger e nos guardar nessa noite abençoada, meu Pai, essa semana que começa, ó Deus, hoje, que seja de bênção, de vitória e acima de tudo, Senhor, que tu possas nos guiar, nos proteger e guardar, nos livre, meu Pai, dos homens maus, da inveja, nos livre, meu Deus, da calúnia e da difamação, nos cubra, meu Pai, contra esta pessoa que nos bastidores, ó Deus, trabalha para neutralizar, para parar, ó Deus, aquilo que é verdade, aquilo que é correto, meu Deus querido, vai nos blindando agora, nossa casa, nossa família, nos dando uma noite abençoada de descanso, porque amanhã, meu Deus, volta tudo ao normal, lutas e batalhas, o corre-corre do dia-a-dia, pelo pão de cada dia para a família, Deus querido, eu te peço tudo isso no nome que é sobre todo o nome, no nome de Jesus, amém. Obrigado você que esteve com o pastor Gilvan, Deus abençoe poderosamente tua vida, nos encontraremos logo mais às 22 horas, no grande encerramento da nossa campanha mais que vencedores.